Essa prova, essa luta em sua vida, hoje vai passar Essa angústia que invade o seu peito, hoje vai passar Essa dor que não te deixa prosseguir na caminhada Hoje vai passar, acredite na virada Hoje, meu Deus, veio aqui para trazer sua vitória Hoje, meu Deus, veio aqui para mudar a sua história Hoje, Senhor, veio aqui pra te tirar desse deserto Ouve a Deus, porque Ele é o Deus de mistério Essa prova, essa luta em sua vida, hoje vai passar Essa angústia que invade o seu peito, hoje vai passar Essa dor que não te deixa prosseguir na caminhada Hoje vai passar, acredite na virada Hoje, meu Deus, veio aqui para trazer sua vitória Hoje, meu Deus, veio aqui para mudar a sua história Hoje, meu Deus, veio aqui pra te tirar desse deserto Ouve a Deus, porque Ele é o Deus de mistério Hoje, meu Deus, hoje, meu Deus, hoje, meu Deus, venho aqui para trazer sua vitória Hoje, meu Deus, venho aqui para mudar a tua história Hoje, meu Deus, venho aqui pra te tirar desse deserto Ouve a Deus, porque Ele é o Deus de mistério Ouve a Deus, porque Ele é o Deus de mistério De mistério Ouve a Deus, porque Ele é o Deus de mistério